Dilan grita chamando o nome de Baran. Galerinha, o episódio está impendível. Dilan e Baran, eles dormiram juntinhos e Baran estava com a cabeça no ombro de Dilan e ela acorda um pouco assustada. E Baran coloca a mão na testa dela e pergunta para ela, você não parece bem? E Dilan responde, levantando muito rápido, eu preciso preparar o café da manhã. Baran vai até Dilan e a puxa pelo braço e fala para ela, claro que eu posso entender porque você não me olhou. E Dilan está conversando com Sena sobre Baran e Dilan e ele fala, é um divórcio? E todos tomando café na mesa, Dilan acaba limpando a roupa de Baran, pois ela acabou sujando ele e ela fala, eu sou tão desajeitada às vezes. E Sena olhando para os dois, ela fala, eles foram feitos um para o outro, ambos são gentis? Respeitosos, misericordiosos. E Dilan ajuda Baran a se limpar e Baran também acaba tentando ajudar Dilan e os dois ficam bem juntinhos, com o rostinho quase coladinhos um ao outro. E Dilan acaba indo para a cozinha, muito nervosa e ela fala, não é bom para mim ficar nervosa. E Razan leva um documento para Firat e ele fala, com os papéis da herança ficarão livres do dinheiro. O padrasto de Sena acaba invadindo a casa e olha com quem ele dá de cara, com Baran e os dois terão uma luta corporal. E alguém será atingido por um tiro e Dilan ela acaba ouvindo e vai correndo. E olha só galerinha, ela ficou tão nervosa que ela não conseguia nem falar o nome de Baran e ela grita pelo nome dele, Baran. Agora só nos resta esperar quem foi atingido por um tiro, se foi Baran ou se foi o padrasto de Sena. Galerinha, deixa aqui o seu comentário, você acha que quem foi atingido por esse tiro. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se quiser compartilhar o vídeo, compartilha também com seus colegas. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se inscreva no canal se inscreva no canal.